Os bombeiros estão aqui, reforçados, não é, fortes, prontos, tudo bem, boa tarde, obrigada, estão preparados para o desafio de carregar o Ronaldo na maca, todo mundo já no ponto. Então, calma, calma. Meninos, vocês já sabem a próxima vítima, né, pode olhar ele. A próxima é a próxima, o que vale hoje é o agora, é o momento. Cuidado para não arrancar o cabelo dele. Calma, fica tranquilo que não vai rolar aquela depilação. Eu só vou pedir uma coisa para você, Capelani, ajuda os bombeiros. Oi, menino, empreendedor, menino lindo. Boa sorte para você nos próximos negócios, viu, menino? Preparação total, aquele aquecimento. Ai, ai, ai. Capelani, que volútil. Vai arrancar minha sobrancelha. Chico, acelera aí, Chico. Vai arrancar meu bigode. Bom, por enquanto, tudo seguro, tudo organizado, revisado pelos nossos bombeiros, excelentes aqui na Band. gente, que isso. Chega, Capelani. Chega, Capelani. Deixa eu respirar. Agora, organizem bem. Porca, porca, porca. Tudo bem equilibrado. Chico, por favor. Trouxe a bonita. Trouxe a bonita. Olha lá. Ai, uia. A barriga. A barriga. A barriga. A barriga. A barriga, tá parecendo. A barriga, tampa essa coisa horrível. A barriga. Não tem fair play, cara. Caramba. O que, para aí, últimas palavras. Antes da saída apoteótica, o primeiro a sair de Maca na Libertadores 2023, aqui no estúdio, em pleno feriado de corpos. Que vejo em breve. Que vejo em breve. É só isso que você vai falar? Só. Ele não abandona. Você será a próxima vítima. Será. E bons negócios pros garbinhos. E pro Capelani, você não vai dizer nada. Pro Capelani, nós vamos chamar. Não vai falar nada. Fica quieta aí. Vai embora, vai embora. Fica na sua aí. Fica na sua e mete o pé. Fica quietinho. Você tá eliminado. Fica só com controle remoto. Neste momento, depois da ajuda de Chico Garcia, de Sgarbi, Capelani, os nossos bombeiros fazem a retirada de Ronaldo Soares e Giovanelli. Espera pela próxima. O Gavião também, o Baby, todo mundo. Eu te espero, Renata. Você é a próxima vítima. Tomara que não. Tomara que não. Vai, Ronaldo. Fique bem. Até a próxima, Libertadores. Rona. Privilégio trabalhar com você. Ronaldo Soares e Giovanelli. Ah, gente. Mas sabe o que acontece? Ainda tem o brasileiro. Pode piorar ainda. Não é melhor por partes. Vamos ficar só na Libertadores. Já vou adiantar um pouco do trabalho. Já vai preparando, Capelani. Você já começou. Que ótimo. Já vai preparando. Tu pera do Ronaldo, gente. Já acabou.